Olá, boa noite. O News das 10 está no ar. Um homem resolveu construir uma casa giratória que está atraindo muitos visitantes. Já pensou morar numa casa que gira 360 graus? Para dar uma experiência única para a esposa, filhos e netos, o Vodin Kuzik, de 72 anos, criou essa casa que é giratória. E nela você pode ver as melhores paisagens da região, desde um campo de milho até uma floresta. O engenheiro bósnio disse que criou todo esse projeto sozinho e que levou seis anos para colocá-lo em prática. A casa gira em velocidades diferentes, pode completar um ciclo em 24 horas ou em apenas 22 segundos. Mas o que era para ser algo exclusivo para a família, está atraindo também os turistas para lá. Um homem teve problemas ao sair para passear de moto na China. Ele foi às vias de fato com o cervo depois que o animal implicou com a moto dele. Um amigo até tentou ajudar, mas por pouco não levou uma chifrada da fera. E o cervo estava mesmo determinado em estragar o passeio do rapaz e o atacou diversas vezes, assustando todos ao redor. A briga ficou feia e o piloto teve que se agarrar aos chifres do gigante para se defender. O cervo só parou o ataque depois que alguns motoristas atiraram pedras na direção dele. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E uma multidão se uniu para fazer uma boa ação e se divertir um pouco também. Moradores de uma pequena cidade na região central da Inglaterra decidiram ajudar a equipe de um comércio que estava mudando de endereço. E o motivo foi simples. Todo mundo tem um carinho muito grande por essa loja. Os voluntários formaram uma corrente humana e transportaram mais de 20 mil caixas de um local para o outro, passando as embalagens de mão em mão. A distância entre o ponto antigo e o novo é de 180 metros. A boa ação acabou se transformando em uma grande diversão, que contou com pessoas de várias idades e deixou todo mundo muito feliz. Arqueólogos descobriram uma casa de vinho do Império Bizantino, em Israel. Cinco prensas de vinho, depósitos, fornos para a produção de copos e jarros foram descobertos. Isso numa escavação perto da cidade de Yavine, no centro de Israel. Os objetos descobertos nas escavações estavam num ótimo estado de conservação. A vinícola tem fortes traços da cultura do Império Bizantino e os produtores do local fabricavam o vinho branco, uma das bebidas mais tradicionais da região do período. O vinho era distribuído pelos arredores do mar Mediterrâneo. O novo tesouro arqueológico será coberto para não sofrer danos da chuva de outono. E depois de novos testes e a conclusão também dos estudos, a vinícola será aberta ao público para visitas dos turistas. Uma mulher vem chamando a atenção por causa dos bichinhos de estimação que ela cuida, sem um pingo de medo. A moça é uma criadora de cobras. Ela possui dezenas de exemplares que vão desde serpentes inofensivas até as mais perigosas e venenosas. Mas nada disso é um problema para ela, que pega os animais na mão e se diverte com muita tranquilidade. E o que também salta aos olhos é a beleza de algumas espécies com cores vibrantes e exóticas. E para quem se assusta com toda essa interação, a criadora gosta de dizer que as cobras são muito dóceis e que não costumam atacar, mas somente reagir. Mesmo assim, ela não recomenda que outras pessoas façam tudo isso que ela faz. Um idoso cheio de disposição prova que idade é apenas um número. Quem vê este esportista descolado de longe não imagina a idade que ele tem. Aos 81 anos, o homem cheio de energia decidiu que era hora de aprender a andar de skate. A vontade apareceu depois que a modalidade se tornou esporte olímpico. E a coragem veio quando o vovô animado viu a prancha à venda por 40 reais em uma loja no caminho de casa. O aposentado treina de 5 a 6 vezes por semana na companhia de atletas mais jovens e já faz manobras difíceis com um equilíbrio impressionante. O idoso morador da cidade de Osaka, no Japão, garante que não tem medo de cair e que pretende praticar o esporte sobre rodinhas por muitos anos ainda. Um centro de pesquisa italiano está testando como o corpo humano e outros objetos reagem em condições climáticas extremas. Uma emergência debaixo de uma nevasca. Socorristas estão realizando novos treinamentos sobre um frio que é intenso. Essa medida é parte de um estudo para analisar como o corpo humano reage a temperaturas que são extremas. Os cientistas estão investigando como as mudanças na espessura do sangue aumentam a capacidade de transportar o oxigênio pelo corpo. O estudo está sendo realizado em um laboratório na Itália. Ondas de calor e também nevasca são controladas artificialmente. Nessas salas nós podemos reproduzir de forma sistêmica e também replicável ambientes que têm temperaturas extremamente baixas, de 40 graus negativos e até 60 positivos. Em termos de altitude, podemos ir até 9 mil metros. Um animal fez o que não devia e gerou um transtorno para a população. A pequena cidade de Petersfield, na região central do Canadá, ficou parcialmente sem luz, depois que um urso subiu em um poste da rede elétrica. A companhia responsável decidiu cortar o abastecimento para que a fera não corresse o risco de se ferir e deixou 230 residências sem energia. Numa grande demonstração de paciência, as autoridades locais preferiram esperar que o urso saísse de lá por conta própria. E para o alívio de todos, o animal finalmente desceu e foi embora para a floresta em segurança, fazendo com que tudo voltasse ao normal na região. Uma cinegrafista conseguiu registrar um acontecimento muito especial. Ela acompanhou de longe o momento em que uma fêmea de elefante marinho entrou em trabalho de parto. A cena aconteceu em uma praia de pedras na Península Valdez, que faz parte da Patagônia Argentina. Depois de dois minutos de contrações e de respirações ofegantes, o animal finalmente deu à luz. O filhote nasceu aparentemente saudável e já foi logo para o lado da mãe, que ainda estava bastante exausta. Nessa espécie, as crias se tornam independentes depois de apenas 25 dias. Então o que se espera agora é que a dupla aproveite esse curto período em companhia uma da outra e tenha uma ótima vida pela frente. Uma Border Collie aqui do Brasil entrou para o grupo de cães considerados geniais. Ela participou da pesquisa de uma universidade da Hungria e foi selecionada pela capacidade de memorizar nomes de brinquedos. Brincalhona Cheia de energia E muito inteligente. Gaia tem três anos. É uma cadela da raça Border Collie e acaba de integrar um seleto grupo de cães considerados geniais. No ano passado, ela foi selecionada para uma pesquisa de uma universidade da Hungria pela capacidade de memorizar nomes de brinquedos. Quando a gente entrou, a gente pegou os brinquedos dela e fez um teste caseiro, né? Sem nenhuma comprovação científica. A gente descobriu que ela sabia 28 brinquedos. Depois começaram os treinos e as provas online, com câmeras. Nesses três primeiros meses, ela aprendeu 37 brinquedos. Então, ela já tinha os 28, né? E aprendeu 37 novos. E daí, depois que acabaram esses três meses, a gente continuou ensinando aos pouquinhos, né? Ela sabe mais de 130 brinquedos. A Gaia aprende os nomes dos brinquedos. Depois, eles são colocados no chão de um cômodo e a Isabela fica em outro. Pede para que ela busque citando um a um. Cadê o coelho? Ai, meu Deus! Muito bem! E cadê a corda? Isso, garota! Muito bem! Os pesquisadores quiseram saber também quanto tempo dura essa memória. A Gaia foi capaz de se lembrar de brinquedos que estavam há dois meses guardados. De seis peças, ela buscou a maioria. Aê! Um celular livrou um homem de ser atingido por um tiro durante um assalto que aconteceu em Petrolina, Pernambuco. O aparelho estava no bolso da vítima e segurou o projétil de arma de fogo. Ele chegou no hospital consciente e sem nenhum sangramento. O médico que atendeu o paciente publicou fotos do telefone nas redes sociais. O detalhe curioso ficou por conta da capinha do celular intacta com o desenho do Hulk. Será que a superforça do personagem entrou em ação para salvar o homem? Uma mulher se surpreendeu com uma amizade improvável entre os animais de estimação dela. Essa vaca e essa gatinha são melhores amigas e estão juntas o tempo todo. E sempre desse jeito, uma fazendo carinho na outra. A tutora dos animais diz que desde que a vaquinha nasceu há pouco mais de um ano, as duas criaram um laço de amizade muito forte e são praticamente inseparáveis. À noite, a gata volta para a casa da dona enquanto a colega malhada dorme no curral. Mas basta o sol nascer para as duas passarem mais um dia lado a lado. Crianças empreendedoras estão usando a criatividade para ganhar o próprio dinheiro e ainda ajudar outras pessoas. O Bernardo tem sete anos e já se interessou por uma profissão. Com o uniforme de cozinheiro, ele aprendeu a fazer doces na escola. E a inspiração veio do pop-it, aquele brinquedo colorido que virou mania entre a garotada. O pop-it é uma coisa legal e todo mundo gosta. Porque ele é divertido, ele é bonito. Um orgulho para a mãe, que é a chefe de cozinha, mas só entra em cena quando é chamada. Mãe, me dá a colher. Ele mesmo arruma as forminhas, coloca o chocolate para derreter, bota na geladeira. Olha aí, está pronto. O Bernardo teve uma ideia que não é nada comum na idade dele. Em vez de só pensar em computador e videogames, o menino teve uma atitude de gente grande. Resolveu empreender. Vender chocolates para ganhar dinheiro e comprar o próprio presente do dia das crianças. Mas e aí, Bernardo, será que dá para ficar rico? O que você vai fazer? Eu acho que eu vou ganhar 200 reais. Eu vou comprar carrinho e boneco. Eu acho que todo mundo devia ensinar o filho a ganhar o dinheiro. Não a questão do dinheiro em si, mas a forma de pensar que você já pode fazer algo produtivo, né, filhão? E o dinheiro é para ele. Então, assim, até o material, para vocês terem ideia, eu comprei e mesmo assim eu não tirei o valor do material. É todo o dinheiro e vai para ele. Mas a criançada não pensa só em assuntos financeiros, não. A Ana Beatriz, de 11 anos, tem uma veia voltada para o social. Ela decidiu arrecadar alimentos para pessoas de baixa renda em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Teve essa ideia enquanto fazia compras com a mãe. Tudo depois de se questionar como as mulheres desempregadas poderiam comprar biscoitos para os filhos. Aí eu falei, mãe, eu estou fazendo um projeto para ajudar essas mães. Aí eu falei, mãe, você pode me ajudar? Aí a mãe me falou, tá, filho, eu posso sim. E a menina teve outra iniciativa. Convenceu a mãe, que é cabeleireira, a ensinar o ofício para estas mulheres. Ela falou para mim, mãe, e se você ensinar o que você sabe? E continuamos com o curso de megarrista, cabeleireiro, que é totalmente gratuito para que essas mães possam ser inseridas novamente ao mercado de trabalho, possam trabalhar e possam levar o alimento para os seus filhos. Voluntários arriscaram a vida para salvar uma criança. Dois homens escalaram a fachada de um prédio para salvar uma menina pendurada pela cabeça na grade da janela, no terceiro andar. Um deles, de roupa amarela, é um entregador de comida que fez uma pausa no trabalho para ajudar. Assim que chegou até a criança, o rapaz deu suporte para que até que a avó conseguisse puxá-la de volta para o apartamento. O salvamento deu certo e a garota de 4 anos de idade ficou fora de perigo antes mesmo da chegada dos bombeiros. Vizinhos do andar de cima atiraram um lençol para que o entregador usasse como equipamento de segurança até que os agentes o ajudassem a sair de lá. Felizmente, ninguém ficou ferido. Um entregador escolheu um veículo um pouco diferente para usar no trabalho. Ele resolveu inovar e utilizar uma bicicleta do mesmo tipo das que eram usadas na era vitoriana, há mais de 100 anos. Mas o primeiro desafio foi conseguir se equilibrar sobre o veículo, que possui uma roda muito maior que as atuais e um banco alto que fica a quase 2 metros do chão. Aos poucos, o rapaz de 22 anos pegou o jeito e saiu pedalando pelas ruas de Londres e chamando a atenção de todos por onde passava. A experiência deu certo e ele não derrubou os alimentos, mas no dia seguinte, o entregador mudou de ideia e voltou a usar a bike tradicional. Para reverter as mudanças climáticas e fenômenos naturais, Tóquio está se tornando uma cidade esponja. Quando nuvens de tempestades se aproximam de grandes cidades, o resultado é quase certo. Ruas alagadas, rios que transbordam e até casas inundadas pelas águas. De acordo com a Organização das Nações Unidas, 55% das pessoas no mundo vivem em cidades com grande movimentação. Um percentual que pode subir até perto de 70% até 2050. São Paulo, Cidade do México e Tóquio figuram na lista das 10 maiores aglomerações urbanas do planeta. Nessas selvas de concreto, não é de estranhar que os estragos sejam grandes diante de fenômenos da natureza, como as fortes chuvas ou o acúmulo excessivo de calor. Para superar esses desafios, Tóquio decidiu apostar em recursos resilientes, equilibrando tecnologia e natureza. Sabe aquele campo verde ali embaixo? Faz parte dessa urbanização inteligente. Localizado entre prédios, ruas e linhas de trens, esse parque oferece uma estrutura importante para filtrar a água da chuva, que certamente estaria enchendo as áreas cobertas por concretos e asfalto. O mesmo ocorre lá na parte de cima, no terraço de todas as grandes construções de Tóquio. Jardins como este, no alto de um centro comercial em Shibuya, conseguem armazenar 600 metros cúbicos de água da chuva por hectare. Em algumas construções, o cálculo chega a 151 litros de água por metro quadrado. Pesquisadores desenvolveram uma máquina capaz de fazer coisas que você nem imagina. O Instituto de Tecnologia do Estado Norte-Americano da Califórnia criou um robô que tem a habilidade de pular, andar de skate e até atravessar uma corda bamba sem cair. Já pensou? O dispositivo metálico tem pernas com múltiplas articulações e propulsores com hélice, como os usados em drones, para se manter em equilíbrio o tempo todo. Segundo os pesquisadores, este é o primeiro robô bípede do mundo capaz de combinar voo com movimentos complexos. Em um futuro próximo, o robô equilibrista poderá resolver problemas complicados para humanos, como fazer inspeções de cabos de alta voltagem nas alturas e até executar serviços de pintura de pontes e outras estruturas de difícil acesso. Funcionários de uma oficina viveram um momento de tensão durante o trabalho. Os rapazes faziam reparo em um carro na China quando foram surpreendidos por bolas de fogo caindo do teto. Um deles entrou no veículo e acionou a marcha ré para preservar o automóvel do cliente e ainda usou as mãos para tirar os objetos de cima do capô. Finalmente, o outro funcionário conseguiu apagar as chamas com o extintor. Graças à rapidez da dupla, o dono da oficina foi poupado de um prejuízo de cerca de 800 mil reais em produtos e equipamentos. As bolas de fogo foram causadas por um curto circuito no sistema de iluminação do local. E a nova alta do preço da gasolina passou a valer no último fim de semana. Até a alternativa de utilizar o etanol foi descartada. O fim de semana foi de nova alta dos preços nas bombas. A gasolina foi reajustada pela Petrobras em 20 centavos. Em Brasília, o motorista agora encontra o combustível em R$ 6,89 e o etanol em R$ 5,49. Na capital paulista, o litro da gasolina também é vendido a R$ 6,89 e o etanol chega a custar R$ 4,93. Em Curitiba, a gasolina a R$ 5,98 e o etanol a R$ 4,98. Levando em consideração o preço da Petrobras, só este ano o reajuste da gasolina foi de 56%. Saltou de R$ 1,90 para R$ 2,98. E o motorista não tem muita opção porque o etanol também teve forte alta. Desde outubro do ano passado, subiu 58% de acordo com o levantamento semanal da ANP, Agência Nacional do Petróleo. E com isso, o combustível não é vantajoso na maioria dos estados. No Amapá, o etanol chega a custar mais caro que a gasolina. O preço médio do combustível é R$ 5,88 e a gasolina R$ 5,35. No período de um ano, o valor de todos os combustíveis subiu acima da inflação, que foi de 10% de acordo com o IBGE. O etanol foi de R$ 3,00 para R$ 4,77, alta de 58%. A gasolina de R$ 4,35 para R$ 6,11 em média. E o diesel de R$ 3,45 para R$ 4,96, elevação de 43% nas bombas. E até o gás natural teve forte reajuste no período, variação de 43%. E você, o que tem feito para escapar desses preços que estão nas alturas? Conta para a gente. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp da Record News. Anota o número aí. 11-33-00-5555. Eu vou repetir. 11-33-00-5555. Eu espero a sua participação. Agora, olha só essa história. Um casal levou um susto ao parar no posto para abastecer. Eles pararam para abastecer a moto sem saber que davam carona para uma cobra na Tailândia. De repente, o animal saiu do veículo e circulou entre os pés do frentista, que acabou pisando nele sem querer. Agitada, a serpente seguiu até o outro lado da bomba e se alojou dentro de outra moto. Especialistas foram chamados para lidar com a situação aí e desmontar a motocicleta inteira para tentar tirar a cobra de lá. A equipe levou mais de uma hora para fazer o resgate. E, finalmente, a cobra foi capturada e solta de volta à natureza pouco tempo depois. Uma bicicleta e um carro se envolveram em um grave acidente. Um ciclista em alta velocidade caiu no asfalto depois de passar na frente de um veículo que vinha no sentido contrário em Blackpool, na Inglaterra. Após a queda, o rapaz fez ameaças ao motorista de cerca de 60 anos de idade e disse que iria agredi-lo. Com medo, o condutor acabou indo embora sem prestar socorro e a vítima foi levada a um hospital por uma ambulância. O caso segue sendo investigado e as autoridades ainda não determinaram quem será responsabilizado pela ocorrência. Um falcão pousou em um torcedor durante uma partida de futebol americano. O animal, que é o mascote oficial do time Seattle Seahawks, errou o caminho na hora de voar em direção ao treinador durante uma apresentação. E foi parar no meio da torcida. Os fãs do time adoraram levar a situação de forma bem divertida. Depois do susto que deu no torcedor, o falcão voltou para o treinador. O governo da Espanha comunicou que vai resgatar 200 refugiados do Afeganistão nos próximos dias. O anúncio do governo espanhol aconteceu logo depois que a Organização das Nações Unidas recomendou que a União Europeia receba pelo menos 42 mil afegãos até 2026. Os países do bloco já abriram as fronteiras para 22 mil pessoas desde que o Talibã assumiu o poder. Mais 85 mil afegãos ainda precisam ser retirados do país. Segundo o governo, esses 200 refugiados têm algum vínculo com a Espanha, mas o país não informou qual vai ser a estratégia para retirá-los do Afeganistão. A única informação que a gente tem até o momento é que esse grupo deve deixar o país pela fronteira com o Paquistão e chegar aqui à Europa até o próximo fim de semana. Essa região é extremamente perigosa por ter uma grande atuação do grupo terrorista ISIS-K, um braço radical do Estado Islâmico. O repórter Roberto Cabrini está no Afeganistão e mostrou a realidade no local. Nesse momento estamos nos aproximando de Torquã, a fronteira entre Afeganistão e Paquistão, a porta de saída Afeganistão mais disputada. Vejam só o movimento, o número de caminhões, muita gente tentando deixar o país. O nome ISIS-K vem da província de Khorasan, região que na Idade Média englobava Afeganistão, Irã e a Ásia Central. O grupo assumiu a responsabilidade pelos ataques de bomba no aeroporto de Cabu no dia 26 de agosto. 182 pessoas morreram, incluindo civis, talibãs e 13 militares americanos, além de 200 feridos. Enquanto países tentam arrumar formas de tirar o maior número possível de afegãos do país, a Grécia aumentou sua tropa de fiscalização para impedir a entrada de imigrantes e refugiados na fronteira com a Turquia. Desde que os Estados Unidos anunciaram a retirada das tropas no Afeganistão, os gregos construíram muros que impedem a entrada de pessoas não autorizadas que migram principalmente para a União Europeia. Uma mulher tem uma companhia muito especial para fazer arte. A atriz de 19 anos de idade herdou do pai a paixão pela arte. O homem de 83 anos tem mais de 7 décadas de experiência em pintura e ainda cria obras impressionantes. A jovem fica encantada quando o pai coruja faz alguma ilustração especial para ela. Uma das brincadeiras que os dois mais gostam de fazer juntos é vê-lo continuar ou recriar uma figura começada por ela. E o resultado final desta arte em família é sempre deslumbrante. E agora eu te faço um convite. Daqui a pouquinho, logo depois da Fazenda 13, a gente tem um encontro marcado aqui na Record News com a Fazenda News. Um programa que vai mostrar tudo o que acontece no reality com um debate inteligente, análises e entrevistas com especialistas ao vivo. O News das 10 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima edição.